Olá pessoal que acompanha meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo o trem está bom demais, uai! Beleza? Pessoal, a você meu amigo, minha amiga, que é novo, que está vendo aqui pela primeira vez, fique à vontade, aqui é o canal Roberto Luna, Vida na Roça. Aqui eu mostro minha realidade, onde eu moro, meu sítio, e mostro as coisas aqui, o meu dia a dia aqui na roça. Você que gosta do conteúdo, já te convido a inscrever no canal e participar dessa família, que cada dia cresce mais. Obrigado a todos os inscritos que aí nos estão dando uma força a cada dia. Ok, pessoal? E pessoal, vocês viram aí o título, que está aí, abaixo aí. O que não te contaram sobre Marcelino Colatino. Isso mesmo, pessoal. Vamos falar hoje desse YouTube aí que está bombando as redes sociais. Muito famoso, Marcelino Colatino. Pessoal, mas eu já peço aí atenção, que as pessoas gostam muito de olhar uma coisa e já ir comentando sem ter noção do conteúdo, não terminei de ver o vídeo todo. Eu te peço, tenha paciência. Olha o vídeo todo, analise, para depois não sair espalhando. Aí o Roberto Luna falou mal de Marcelino, aquela coisa toda. Presta atenção, olha com carinho. Ok? Presta compreensão de vocês. Eu sei que vocês são inteligentes e vão entender. Pessoal, antes de mais nada, falando desse homem Marcelino Colatino. O que não te contaram sobre Marcelino Colatino? Talvez realmente você não sabe, não te contaram. Mas hoje eu vim falar um pouco da minha trajetória, um pouco do que eu aprendi, o que esse homem me deu de conhecimento, de inspiração. Pessoal, eu tenho esse sítio aqui há seis anos. Mudei para cá tem um ano. E quando eu mudei para cá, eu tinha assim, gosto demais da roça, eu nasci na roça. Mas devido às dificuldades, a gente tem que, mudei para a cidade, para trabalho, estudar, tudo. Mas retornei aqui para o sítio, para a roça. Aqui no interior de Minas Gerais, norte de Minas Gerais. E chegando aqui, a gente tem muita dificuldade de aprender as coisas, criar uma coisa, começar uma criação de um animal, seja de galinha, de peixe, de gado, qualquer coisa que vai iniciar, tem que ter um embasamento, alguém que tenha uma experiência, uma coisa para te ensinar. E eu buscando, fui no YouTube buscar, que eu encontrei. O abençoado é do Marcelino Colatino. Olha o abençoado. E aprendi muito com o Marcelino Colatino. Para você ter uma ideia, logo no começo eu aprendi a fazer. Foi o meu primeiro vídeo que eu vi que eu... Como fazer aspensor caseiro. Eu precisava fazer uma irrigaçãozinha para molhar aqui umas plantinhas. Aí busquei lá quem é que está me ensinando o abençoado do Marcelino Colatino. Pelo homem simples, ali ensinando o seu dia a dia. E aquela simplicidade, humildade, mostrando o sítio dele. Aquilo me despertou uma curiosidade, achei interessante. Falei, olha que maravilha. É possível a pessoa morar no sítio e ter essa harmonia com a família, com a natureza, interagir com as redes sociais, crescer nas redes sociais aí e se tornar conhecido. E aquilo foi me inspirando. Aprendi a fazer, como eu já disse, aspensor caseiro. Aprendi a iniciar minha criação de peixe. Eu ia iniciar a criação de peixe e estava em dúvida como iniciar, qual peixe criar. Fui lá no canal de Marcelino. Estava lá explicando um vídeo, explicando passo a passo. Que ele é muito didático. Um homem extremamente inteligente e extremamente humilde. Do jeito dele, ele ensina aquelas coisas passo a passo. E eu fui ali vendo aquele vídeo. E não era só aprendendo, mas estava também tirando algo. E aquilo foi me inspirando. E hoje, Marcelino, não sei se esse vídeo vai chegar até ele, se ele vai ter a oportunidade de ver esse vídeo. Espero que sim. Eu quero te falar que você foi minha inspiração, Marcelino. Para iniciar o meu canal, começar a mostrar também o meu conteúdo, a minha vida. Através de você que me inspirou e me ensinou muitas coisas, agora eu iniciei meu canal e também estou mostrando para o mundo as coisas aqui da roça. Que as pessoas gostam de ver. E aquilo também inspira a gente, dá força para a gente ir continuando com a vida. Então, você, Marcelino, que foi essa fonte que me inspirou. Eu achava muito bonito. Eu sou inscrito no seu canal há muito tempo. E eu sempre vejo seus conteúdos lá. Fiquei feliz que vi a live, ultimamente agora, a live de um milhão de inscritos. Nossa, mas que live bonita, abençoada. Você ali, sua esposa, sua filhinha, o seu irmão e a sua cunhada. Aí os seus filhos apareciam lá, o filho que estava filmando e interagindo com o povo, a sua filha, todo mundo. O bonito que eu acho de vocês é isso. Uma família humilde, mas que interage, que tem essa participação. Que ensina muito para a gente. Que hoje, no mundo de hoje, infelizmente, não tem mais essas famílias que interagem, que sorri, que brincam junto. E nem vocês lá eu vejo isso. Acho bonito demais. Então, pessoal, é isso que eu queria falar. E não é falar mal do Marcelo Nicolatino. Quem sou eu para falar mal do Marcelino? Eu só tenho que falar coisas maravilhosas que eu vejo naquele homem. E que me inspirou. E que eu sei, talvez também muitas pessoas também foram inspiradas por ele. Também, se tiver pessoas aí que teve esse mesmo sentimento que eu, coloque nos comentários aí. Sua experiência também. Se conhece o Marcelo Nicolatino? Marcelo Nicolatino, que é uma pessoa excepcional. E na sua humildade, lá no cantinho dele, no interior, onde as pessoas não enxergavam, aí ele começou mostrando as suas habilidades, sua inteligência. E foi conquistando o Brasil e o mundo. Hoje, Marcelino é conhecido no mundo inteiro. Quando está na internet, está no YouTube, é o mundo inteiro que tem acesso. Eu sei que ele tem inscritos lá de Portugal, dos Estados Unidos, do Japão. Com certeza tem. A Alemanha e o Brasil, nem se fala. O Brasil inteiro. Todos os estados têm uma pessoa inscrita que conhece lá. Meu irmão também, que mora aqui próximo, na cidade de Montalvânia, também assiste seus vídeos. E a gente sempre comenta. É um fã seu também. E o que eu queria falar é isso, pessoal. Eu senti a necessidade de fazer esse vídeo, para colocar no meu canal. Uma forma de eu estar também, até compartilhando e falando de onde veio minha inspiração. E falando dessa pessoa abençoada. Ok? E dizer, Marcelino, continue firme aí. Cada dia crescendo mais. Chegou um milhão, agora o próximo vai para dois bilhões. E crescendo. Cada dia mais. Você merece. Você e sua família todas são pessoas abençoadas. Que Deus abençoe vocês. Viu? Eu ia dizer isso. E já peço também a vocês que estão vendo esse vídeo. E se inscreva no canal. Assine, ative o sininho de notificações. Dá uma força para o canal crescer aí. Aqui é o canal Roberto Luna, Vida na Roça. Aqui eu mostro o meu dia a dia, as coisas simples, coisas simples da roça aqui, do interior. As coisas que para nós aqui é bem difícil. Uma região que chove pouco. A gente tem pouco recurso. Mas assim, dentro da nossa realidade, a gente tenta fazer o melhor. E dar o melhor para as pessoas. Ok? Um forte abraço a todos. E fiquem todos com Deus. Valeu? Muito obrigado. Um forte abraço a todos.